Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. E esse é o tipo de frase que só um homem de geleia pode dar. Porque você consegue conhecer um homem de fato quando ele, para defender os seus valores, os seus princípios, aquilo que ele acredita, ele está disposto a perder absolutamente tudo. Ele não abre mão das convicções dele, do que ele acredita em função do público que está acompanhando ele. De discordâncias, de críticas, de xingamentos, seja lá o que for. Ele mantém sempre a mesma postura. É o que você não vê na maioria dos caras aí, ó. De influencers, artistas, né, políticos, etc. Tudo, parindo no meu saco. Olha só o que vocês me fizeram fazer. Ele diz no seu vídeo de desculpas. Nesse vídeo nós vamos falar também a respeito do Danilo Gentili, divulgando Casas de Aposta. Nando Moura, você é um hipócrita. Você não fala do Danilo Gentili. Todo vídeo é esse comentário aqui. Nós vamos falar a respeito disso. Quando eu vi o pedido de desculpas do Cariani, eu falo assim, meu irmão, mas é realmente muito cinismo um negócio desse. A coisa mais importante para mim são vocês. Gente, é o que ele fala. Se você quer ver um verdadeiro show de sociopatia, você precisa assistir a entrevista que Marçal fez para Boulos. Sim, porque agora Marçal, o cristão patriota que vai lutar contra o comunismo, está fazendo campanha eleitoral velada. Fala super vagabundo. Bolsão, carabundo! ...sozinho com o Magim Sérgio. Vim se não consegue se garantir sozinho. Mostra seu que de 190. A terra segue redonda e imóvel. Um abraço, meu vagabundo preferido. Um beijo. Que lixo de comentário. Não dá para aproveitar nada que o cara falou. Você está mal. ...para o zóio de petisco, Boulos. Eu quero cuidar de vocês. Eu quero cuidar de vocês. Uma das cenas mais deploráveis que você pode ver e que representa o que é a política brasileira e o sociopatismo. O sociopata, ele não se preocupa com valores, com princípios, com a moral. Para o sociopata, tanto faz. Para o sociopata, o que é importante é como ele vai usar as pessoas para chegar nos seus objetivos. Só isso importa e mais nada. O cara forjou um laudo médico para dizer que o cara cheirava a colina na frente das filhas dele e tudo mais. E para ele, vamos lá. Vamos lá fazer. Agora eu vou, quem sabe, arrancar uns votos do pessoal do Marçal que me chamavam de farinheiro, do gordão do açúcar e o caralho. Agora, o Guilherme, o Guilherme, diz para mim. E vocês viram os olharzinhos deles? Todos apaixonados um pelo outro. Não vou entender, Marçal, que você deu essa possibilidade. Então, se você vier, você vai carvar o 28 na urna, é isso? Não, eu não vou fazer. Se eu for também, o voto é secreto. E eu contaria um novo processo se fosse de direito. Diabismo. É muita gente que tem que estar assistindo aqui, a gente. Isso é a política brasileira. Duas pu... É, pois é. Olha bem, mano. Como o povo é idiota. Quando que vão entender o que o Super fala, caralho? E você, seu canalinha, que continua defendendo político de estimação, vem fazer o quê? Vem xingar quem cobra. É ou não é, desgraçado? Cadê que você vem me pedir desculpas aqui? De ver o seu ídolozão, o Marçal, divulgando, fazendo campanha eleitoral para um comunista. Eu que sou traidor? Eu que sou isentão? Eu que sou unileft? Fala pra mim, desgraça. E aí você volta ao Cariani. Porque eu nunca mais vou enxergar o Cariani com os mesmos olhos depois que vi ele fazendo a farsa do Marçal. A farsa do Marçal, criada no Brasil, foi iniciada pelo Cariani. A lavagem de imagens. O teatro no Rio Grande do Sul. O teatro na África. Esta grande canalice foi feita pelo Cariani. E eu nunca mais vou enxergar as coisas que ele faz com os mesmos olhos. Então no vídeo onde ele pede desculpas por estar na Cassino Pix, ele diz o seguinte. A coisa mais importante pra mim são vocês. A coisa mais importante pra mim são vocês. Quando um cara fala esse tipo de coisa, você já percebe algo muito estranho. Porque isso é a mesma coisa que o cantor de rock fala quando está em cima do palco. Eu amo vocês! Ama porra nenhuma. Ama é o caralho. Você não consegue amar uma massa amorfa. MC Ryan, o Rory, o que é quando está em cima do palco. Eu amo. Fala o Xandão, ontem me contaram que viram você com o bumbum dando bote para o pá do Marçal. Isso é verdade. Se for verdade, fica calado. Seu beta profano, você nunca responde nossos mensagens. Porque você é um beta. Sua mãe é uma... Tem que dar a resposta que o cara merece. Deixar quieto. Vocês, gente. Eu amo cada um de vocês. Eu jamais faria isso com a minha esposa. Como ele pode amar pessoas que ele sequer conhece? Como ele pode amar uma massa amorfa de diversas pessoas que ele não tem o menor conhecimento? Quando o cara diz esse tipo de frase, que é por si, nela mesma, canalha, ele diz o seguinte. Eu amo os aplausos que vocês me dão. Eu amo o dinheiro que eu posso extrair de vocês. Eu amo os elogios que eu recebo. Resumindo, essa frase quer dizer. A coisa mais importante para mim é o trono de pó no qual eu sento. A coisa mais importante para mim são os elogios que vocês me dão. E esse é o tipo de frase que só um homem de geleia pode dar. Porque você consegue conhecer um homem de fato quando ele, para defender os seus valores, os seus princípios, aquilo que ele acredita, ele está disposto a perder absolutamente tudo. Ele não abre mão das convicções dele, do que ele acredita, em função do público que está acompanhando ele. De discordâncias, de críticas, de xingamentos, seja lá o que for. Ele mantém sempre a mesma postura. Né? Do começo até o final. É o que você não vê na maioria dos caras aí, ó. De influencers, artistas, né? Políticos, etc. Tudo. Parindo no mesmo saco. Tudo. Para mim teria sido muito mais fácil, nesta época onde Nego Di era o... É muito fácil você falar aquilo que vai agradar todas as pessoas. Então esses manipuladores sabem disso. Político é mestre em fazer isso. Ele fala o que o povo quer escutar. O herói da galera... E seguir a onda. Nego Di está fazendo um puta trabalho. É isso mesmo. Tem que descer o cacete nessa galera aqui. Olha só o que o Nego Di está fazendo. Está fazendo... Pô, eu ia ganhar muito inscrito. Eu ia ganhar muito aplauso. Eu ia ganhar muito view. Teria sido muito mais fácil para mim que perdi mais de um milhão de inscritos. Quase um milhão e duzentos mil inscritos. Na época que eu comecei a descer o cacete no mito. Que estava todo mundo... Meu presidente. Ele está fazendo o que tem que fazer para governar. Tem que fazer tudo o que o PT quer. Senão o PT volta, Andando Moura. Um milhão e duzentos mil inscritos. Reje todo dia. Ameaça de morte todo dia. Você só conhece um homem quando ele está disposto a perder tudo. Absolutamente tudo. Para se manter fiel àquilo que ele acredita. Seus valores. Seus princípios. Porque sabe que no final vai prestar contas a um milhão. Um juízo que não é dessa mundiça desgraçada que está aqui na terra te aplaudindo. É isso mesmo. Tem que lamber o Nego Di. Agora tem que lamber o Marçal. Agora Nicolás Ferreira é enviado de Deus. É muito fácil ganhar aplauso de mundiça, de gentalha, burra. Só que não são para esses imbecis que eu vou prestar contas no juízo. É para o Senhor. Eu como cristão acredito. E eu não sou cristão porque faço... Porque aqui eu estou parecendo bonzinho, piedoso. Eu não falo palavras... Não, eu sou cristão porque eu tenho a certeza que eu sou mal. Eu tenho a certeza que eu sou mal, cruel, perverso. Mas tem uma coisa, eu preciso de Cristo para sobreviver. Se não é Ele na minha vida, eu não sobrevivo. E aí eu estou aqui metendo cassinho. Você acha que eu não penso de vez em quando? Puta merda. Quando eu leio aqui uns comentários nesses vídeos mesmo. Gente imbecil, gente ignorante, me xingando. Gente idolatrando por isso. Eu falo assim, meu irmão, se eu divulgasse aqui uma opções binárias, eu fazia meio milhão de reais por semana. Meio milhão de reais por semana. Outro dia um colega meu falou assim, vem aqui para você divulgar, aposta também, que você com a sua capilaridade faz um milhão de reais aqui todo mês. Você acha que eu não recebo isso todo dia? E que esse coração perverso aqui não faça imputar a merda, ia ser bom mesmo. Cara, aí depois eu fecho esse canal e foda-se. Tu acha? Você só conhece um homem de verdade quando ele está disposto a perder absolutamente tudo para se manter fiel aos seus valores e seus princípios. É a X1, Gustavo. A frase é absolutamente canalha, que ele diz o seguinte, eu terminei meu contrato, agora não tem mais academiazinha na África. Olha só, o que vocês me fizeram fazer? Não tem mais uma academiazinha para os desfavorecidos no Brasil, não tem mais evento esportivo, mas vocês me deram rage. Esse é o resumo do vídeo dele. Esse é o resumo canalha do vídeo dele. E ele diz ainda o seguinte, a coisa mais importante para mim são vocês. Vocês? Impossível eu virar presidente, irmão. Eu não sou herói de nada, eu só tento conscientizar quem ainda tem um pouco de, um mínimo da inteligência. Pelo menos 130 de quem? Não é o caso desse, cara. Que time? Que time, seu merda? E depois de eu falar isso, você aparece falando isso? Vai perder toda a credibilidade do negócio, irmão. Moleque. Cacete. Tá merda? Se você estourou seu apêndice, ele vai levar? Hein? Ele vai passar a mão na sua cabeça? Não. Porque políticos, influenciadores, essa é a verdade, eles estão cagando e andando para você. Essa é a verdade. É seu pai que você às vezes desrespeita, é sua mãe que às vezes você desrespeita, é seu irmão que às vezes você desrespeita, é a tua família que às vezes você caga e anda para ela. Esses são aqueles... Tenho 14 anos e estou muito preocupado com tudo isso que está acontecendo no mundo. Mais de uma coisa eu sei, Jesus está voltando. Graças a Deus. Tomara que volte logo. Que vão te levar para o hospital. Que querem o seu bem, além de tudo. Você acha que o carinho está cagando e andando para você? Foda-se. E ainda coloca a culpa em ti. Terminei meu contrato com o Cassino, mas agora... Amigo, o anão de batalha pulou da barca bolsonarista quando todos os bolsonaristas estavam perdendo monetização e quando o próprio estava sendo citado em CPI de milícias digitais. Já falei para você ver os vídeos do XF sobre ele mais você, NV. Mãe, o que tem isso daí, irmão? O que tem a ver com isso daqui que está falando? Entendi aí qual que é o ponto, não. Alguém pode esclarecer? Não tem mais academia na África e tal. Ele fala, legal, apostas esportivas e tal, etc. Assim que você entra no Cassino Pix... Aqui eu vou colocar... Ele divulgava, né, essa Cassino Pix. Deixa eu só aumentar aqui. Olha só, você entra aqui, tem algumas coisas esportivas. Logo abaixo, o que você vê? Já tem aqui, ó, Tigrinho, Gates of Olimpo, Suíte Bonanza, Cash Mania. Essa porra aqui. E é nessa porra aqui que o tráfico... É que você acha que o Nando Moura é bonzinho. Ah, sim, claro, Henrique, eu acho, sim. Eu que sei que nem eu sou bonzinho, que tenho capacidade de assumir que sou um bosta, eu acho o Nando Moura bonzinho, sim. É, claro. Você, na verdade, que é um gado patético e que não sabe concordar ou discordar de opiniões alheias, né? Não dá pra entender isso. É, o gado que torce, tá vendo? Ele é do time, ele é algum time, ó. Ah, esse aqui acha que tal é bonzinho, esse é mal. Esse é o bom, esse é o mal. Ah, esse acha que... Esse aqui é... Não acho nada. Que porra é essa, irmão? Quantos comentários burros. O tráfico de drogas lava dinheiro. As mais recentes investigações da polícia levam a isso. É aqui que o tráfico de drogas lava dinheiro, de assassinato, de tudo que é lixo. É aqui. É por isso que hoje o PCC domina uma caralhada de prefeituras. É por isso que quando você vai observar o partido do Marçal, ele tá envolvido com quem? Quem é que tá do lado dele? Hein? Sabe como é que lava dinheiro hoje, dia, do jeito mais fácil? É isso aqui, ó. Tigrinho e o caralho a quatro. Então ele não se arrepende por causa disso. Ele se arrepende porque recebeu rage de vocês e tudo mais. E aí os caras chegam aqui no meu canal dizendo o seguinte, Então Danilo Gentili, você não vai falar? Você vai falar do Danilo Gentili também não? Ele não é seu amigão? Você não fala nada? O caralho que não falo. Pra quem... Pra bom entendedor, meia palavra abaixo. Eu já falei do Danilo Gentili em diversos vídeos anteriores aqui, inclusive nominalmente em um dos podcasts que participei. Agora vamos aqui a alguns questionamentos. O primeiro. O primeiro deles aqui é mais básico. Você que é uma varejeira, tá batendo a cabeça no muro, no vidro, no muro você até escapa, voa, né? Pra cima. Vou lhe perguntar, meu nome é Danilo Gentili? É sério, é sério. Eu sou Danilo Gentili? Significa uma coisa. Eu só respondo por ações que eu mesmo fizer. Que o Nando Moura fizer. Mas e o Danilo Gentili? Aí o MBL? E o Kim? E o Arthur? Porque eles tentam me colocar no mesmo saco de hipocrisia que eles estão, né seus canalhas? Vocês ali defendendo mito, defendendo o irmão do Gilmar Mendes, Pastel, Pablo Marçal, cara. Vocês tentam me colocar no mesmo saco de hipocrisia. Foi inacreditável ver o Pablo Marçal ter se juntado ao bolos a política brasileira muito podre. Ô Fernanda, mas o pior é que não é inacreditável isso daí. Eu falei aqui, cara. Eu falei que é um teatro. Tô cansado de falar. É tudo farinha do mesmo saco. É inacreditável pra quem é muito ingênuo ou pra quem é burro. Não dá, não tem como, cara. Pelo amor de Deus. Sério mesmo. Pô, foi ridículo. Um monte de gente encheu o saco aqui na live por causa do Pablo Marçal. E eu falando que era uma fraude. Que, pô, aquilo lá tava cheirando a teatro. Você via que era um teatro. O negócio da cadeirada. Um monte de coisa que aconteceu. E mesmo agora eles aparecendo juntinhos ali conversando daquele jeito romântico, as pessoas ainda não enxergam. Então o povo tem que se fuder mesmo. O Brasil vai virar Venezuela. Não vai ter pão de ir. Vocês estão. Então a primeira coisa. É pro buraco só. Eu não respondo pelo Danilo Gentili. Eu respondo por mim. Segundo. Você tem acesso ao contrato que o Danilo tem com o SBT ou com a sua agência de marketing? Porque o Danilo Gentili é um empregado. Se chegarem pra você com um contrato. Ó, é o seguinte, cara. Se você não aceitar isso daqui, o SBT tá precisando do dinheiro. Se você não aceitar isso daqui, ó, a agência dele ou qualquer coisa do tipo tá precisando desse dinheiro. Se você não aceitar fazer, é demissão pra você e pra toda a sua equipe. Você é responsável por essas pessoas. Você é a cabeça do programa e tudo mais. Como é que é? Você tem acesso ao contrato? Só me diz coisa linda. Mostra o contrato pra eu ver. Você tem acesso a esse contrato? Tira a camisa. Terceiro. O público do Danilo Gentili é majoritariamente infanto-juvenil? Pra você querer comparar um Danilo Gentili com um garoto espertinho? Por exemplo. Chefe racista mandou cinco reais. Ah lá, agora. Salva Xande. O essa chefe, o cara falou, tem vídeo dele no YouTube sendo racista e com piadas. E depois ele voltou com uma lobo do canal que é uma runa doldu. Eu quero que se lasquem todos esses caras, irmão. Nem conheço essa porra. É majoritariamente infanto-juvenil? Quarto, o Danilo Gentili, ele começa lives no seu YouTube, onde a maior parte do público é infanto-juvenil. E depois manda pra Twitch, onde ele faz propaganda ostensiva por duas horas, jogando cada um dos jogos. É um cara de merda! E depois apaga esses vídeos do YouTube pra não deixar rastros? O Danilo Gentili faz esse tipo de coisa? Agradeça a Blaze. Inclusive, é pra maiores de 18 anos a Blaze, tá? É um site de jogos e apostas online, onde você entra pra se divertir e ainda pode ganhar uma renda extra. Diferente da Blaze também, a bet que o Danilo Gentili divulga tem sede no Brasil. Ou seja, se você se fuder e você vai se fuder, pelo menos você tem um amparo legal pra isso. Agora a pergunta é, o que que eu acho do Danilo Gentili divulgando casa de apostas? Independente de circunstâncias, de contratos, de ter que cumprir com obrigações como apresentador do SBT, o que que eu acho disso tudo? Eu acho uma merda. Por que que eu acharia algo diferente? Por que que um valor, um princípio que eu tenho mudaria conforme uma circunstância? É vocês que fazem isso, hipócritas que me criticam. Eu acho uma merda. O que que eu posso fazer como amigo? Aconselhar. Dizer, não faça. Assim como eu falei pro Arthur, não vá pra Ucrânia. Foi, se fudeu. Assim como eu falei pro Monark. Monark, não dance que nem um maluco diante de um tiroteio de autoritários, porque nós todos só vamos escolher mais censura. O que que ele fez? Não viu, tá nem aí. Assim como eu falei pros dois cabeçudos, que hoje só me atacam. Oi, garotos, não façam isso com a sua audiência. Não divulguem cassino. Hoje em dia eles fazem views o quê? Me atacando com o esgoto da internet. Que eu sou hipócrita, que eu sou canalha, etc. Esse é o preço que você paga por se manter fiel àquilo que você acredita. Assim como eu falei pro Gengivão, não faça isso. Nós lutamos pela CPI da Toga. O que que você tá fazendo agora? Assim como eu falei pro Bernardo Kister. Assim como eu falei pra todos eles. O que que você ganha no final? Você é o traidor. Você é o soberbo. Ah, você só está falando o fundão do MBL porque você quer arrotar virtudes. É isso. Mas no final das contas, eu não vou prestar contas para a mundiça que aplaude ou vaia. Eu vou prestar contas àquele que me sustenta todos os dias. Tá entendendo a diferença, coisa doce? Por isso que pra mim não interessa fazer média pra você. E aí chegou e falou assim, já, mas você foi nos podcasts que divulgavam cassino. Flow, Petri. A exigência pra que eu participasse de cada um dos podcasts. Olha, assim, ó. É tua. Sente o clima. Meu DJ, música. Ó, ela tá dançando. Você tá aqui com ela. Ela sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó. Ela tá toda se querendo, ó. Toda bonita, tá dançando. E você tá aqui, ó, simples. Deixa eu dançar, ó. Fica olhando de longe, ó. Isso, Carol. Dança pra gente, Carol. Agora, eu vou chamar a Carol pra dançar comigo na pista, ó. Só que eu não vou tocar nela. Não sei o clima. Aqui, ó. Tem algo, ok? Ó, cheguei, ó. Não fala nada, só dança, ó. Se ela continuar dançando com você, amigo, isso já é um ponto positivo, ó. Eu não sei o clima. Não, 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 não sei o clima. Deu certinho, irmão. Vai tomar, ó. Vê se seus amigos estão olhando pra perguntar aí. Ela tá olhando pra mim? Como é que tá? Melhor música de todas. Não, não sei o clima. Olha, essa música ficou boa, hein? Qual música é essa, porra? Continua. Em nenhum momento toque nela. Em nenhum momento. Fica de frente, cara, de novo, ó. Agora, agora... Eu fui de boa esse vídeo, cara, né? Se queira deixar, irmão, ó. Surte, ó. Ela não reclamou, ó. Deixa salvo esse vídeo, cara. Agora, devagar, ó. Pega no braço dela, ó. Ah, ficou muito bom. Vê, cara. Nossa, porra aqui, ó. Deixa ela segurar. Segura a secura dela, ó. Ó. E a música tá rolando, né? Cara, como é que pode, velho? Combinar desse jeito, irmão? Ai, cara... Irmão, e o resto, você imagina? Se toda mulher na noite fosse igual a Dani, que me desse mole... Caramba, ficou muito bom isso aqui, cara. Sério mesmo. Que vídeo lazare, hein? Eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma